Tô de Kenny, tralho, não honra, sou meu boné pra atuar, cara de puto, cheio de ódio, só trafite, tô de Kenny Don Like, Don Like é citado como referência por alguns dos nomes mais expoentes do cenário atual Não é à toa que Don Like é conhecido como mestre Cajadão no balibolso cheio de onça, cedo sabe essa tia, só não via, me encanta Parcialmente responsável pela nova onda do trap carioca, Don Like é conhecido por seu impecável senso estético E um som único, marcado por seu vibrato e produções autoriais de cunho minimalista Don Like é atualmente um dos expoentes do subgênero trap no Brasil Possui milhões de acessos através das diferentes plataformas digitais